Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Quem está mais no fundo, se quiser se aproximar, se está mais perto aqui, talvez por causa do solo. Não sei se está chegando bem ali para todo mundo, então, se estiver ok, beleza. Se não, temos lugares aqui na frente também. Sejam bem-vindos. É um privilégio estar aqui para falar com vocês hoje um pouco sobre a inovação em nada de software, o negócio. A ideia é que a gente veja algum conteúdo aí sobre inovação, algo sobre tecnologia, tudo que eu adoro. Espero compartilhar aí nesses minutos alguma coisa com vocês. Então, basicamente, vamos contextualizar um pouco aí o conceito de inovação, tecnologia de hardware software, para outros segmentos que utilizam tecnologia, para que nos permitam fazer um link com as necessidades que o segmento hardware tem hoje em dia. Depois, eu vou mostrar alguns cases, alguns exemplos que a gente vê que já está acontecendo. E alguns slides para impulsionar vocês a constatarem o negócio que a gente ainda não fez. Então, meu nome é Emiliano Moratti Veira. Eu sou engenheiro de computação mestre em engenharia elétrica. Acho que todo engenheiro chega em uma fase da vida, que vida é filósofo também. Então, sou professor, timo de produtos eletrônicos. Timo mais ou menos há 10 anos com pesquisa e não vem de nada de software. Aplicados aí na área do agro, biomédica e informática. E sou entusiasta com inovação, tecnologias inovadoras, IoT. E também sou fundador da startup Ionex, uma empresa que desenvolve e comercializa soluções tecnológicas para o agro-negócio, baseadas em nada de software. E estamos com os meus aniversos de engenharia elétrica e Twitter. Então, todo mundo fala em inovação, inovação. Vamos fazer inovação, mas o que é mesmo inovação? Existe inúmeros conceitos, mas algo que me motiva muito, além de conhecer o conceito das coisas, é também viver, ter uma experiência prática com o conceito. E a partir disso, a gente poder construir realmente o que significa que é a palavra para nós. Bom, a gente também não vai fugir muito da contextualização das palavras. Buscando ali, na origem tipológica, na palavra inovação, do latim inovat, tem a ver com novidade e renovação. Esse inovat, essa novidade, essa renovação, quando forma a palavra em português inovação, ela tem uma conjunção com o verbo. E isso liga para nós com a ideia de criar, criação. Uma ideia, um método, um objeto, né? Que pouco se parece com padrões anteriores. Do dicionário ao erro, inovação é renovar, inventar, criar. Então, não necessariamente significa que, para inovar, a gente precisa criar algo do zero que nunca existiu. Apenas que a gente também possa resgatar o conhecimento de novo. E esse conhecimento se não é aplicado hoje. E alguém tem uma ideia que traz isso, que vai ser aplicado em algum segmento de mercado. E que pouco se parece com o que a gente tem em outros patrões anteriores, também em inovação. Com esses anos de experiência em startup, de trabalho, um pouco de vivência nesse mundo de inovação. Quando eu montava esses slides, eu busquei trazer algumas frases da realidade que eu já vivi e que eu vivo no contexto de inovação. Então, eu vejo que inovação é fazer algo que ainda não foi feito totalmente. Que seja bom para os seres humanos e para a natureza. Que resulte numa nova forma de viver. E, enquanto a gente não descobre algo, melhor ainda. Porque inovar é mantendo um ciclo contínuo de evolução. Então, tem coisas hoje que a gente já percebe que elas não vão ser vindo todos os anos. Não é mesmo? Há um tempo atrás, aliás, quase uma década atrás, a gente trazia um CD. Para poder passar para o pessoal, para os arquivos que a gente queria de alguma apresentação, a gente traz um e-tribe. Daqui a pouco não vai precisar mais um e-tribe, ou ter alguma conexão na Lua, ou compartilhar um link. Se a pessoa vai ter acesso a esse conteúdo. Então, naquela época, ou seja, a melhor forma de fazer é pelo jeito. Mas a inovação não para, ela continuou constantemente. E essa famosa curva, eu acho que alguns de vocês já conhecem. Isso é uma curva de desenvolvimento de empresas, de ideias, de negócios. Todo mundo que se atreve a usar, a fazer algo, por mais que não saibam, que nunca tenham visto, vai se deparar com essa curva dentro do dia da Lua. Eu até poderia considerar que essa curva é uma curva da própria vida humana. Por quê? Porque a gente tem fases de mal e da morte dentro do dia da Lua, fases difíceis. E depois a gente supera essa condição para ir alcançá-la tão almejado com o objetivo, com a equipe que a gente tinha na vida humana. E nesse contexto aqui, e não vale empreender, o que é virtudes? Por quê? Porque essa é a curva aqui de quem mexe com a startup, de quem usou empreender, fazer algo na vida. Você começa ali do zero, com poucas condições, atravessa ali o gole da morte, é quando você tem poucos recursos, né? Nenhuma chance de sucesso, as pessoas acham que não vai dar certo aquele negócio que você está fazendo. Poucas pessoas acreditam. E isso vai exigir virtudes, por quê? Porque é preciso vontade, disciplina, dedicação, perseverança, fé, se descontar. E muito mais, o slide é pequeno para colocar tudo ali, né? Alguns de vocês, nós já passamos até algumas fases. E o mais interessante é que isso aqui não é uma coisa fixa, ou seja, agora que eu tive sucesso, agora que deu certo, atravessei isso aqui, vou pegar lá, né? O meu trofonte hoje. Na verdade, a vida é feita de seus, né? Então daqui a pouco isso volta, de novo, decai. E assim a gente tem que continuar dando essas voltas para poder convencer esses desafios. a gente se seguir aí nessa trilha de inovação. Quando a gente esquece disso, daí a gente vê casos interessantes como a Nokia, a Kodak e outras empresas que eram líderes mundiais nos segmentos em que elas atuavam. E de repente a gente vê que essas empresas praticamente deixaram de existir, né? Quando envolve, então, essa inovação no sentido de forem e ter, basicamente, então, a traduzir daquela curva, né? Empreender na inovação, na jornada, é onde a gente continua esforço, né? Que envolve um contexto de inovação novamente, né? Enquanto a gente não descobre algo melhor ainda, a gente segue ali, fazendo girar a moda do mundo. E, contextualizando, então, a ideia de tecnologia, com o título da palestra ali, inovação em inovação em hardware e software, né? Colocada por hardware e negócio, falamos um pouco sobre a ideia de inovação, o conceito, né? Do que a inovação pode nos inspirar? E, no contexto de hardware e software, né? O que a gente tem de tecnologia? Bom, os apps aí, na parte de software, a parte rígida que a gente toca, né? Ah, tá no bolso, smartphone, tá no mochila, laptop, tá apaixonado? Essa foto aqui é uma foto conhecida, acho que todo mundo que tá num ambiente igual a Campos Park, já deve ter visto em algum lugar, ou na faculdade, ou algo assim, ó. Mas, interessante que, é, não tem quase presença humana aqui, né? Tá vindo ali de produção aqui, de montagem dos clientes, os robôs estão fazendo uma série de trabalhos ali complexos, repetitivos, né? E que garantem uma qualidade, uma precisão, uma capacidade de entrega, produtividade, algo tremendo hoje em dia. Quando a gente pega a indústria médica, é a mesma coisa, né? Equipamentos super certificados, máquinas que fazem todo o trabalho sozinho, né? E que vão para a gente ter uma precisão de resultados, auxiliar o profissional de saúde, entregar esses exames com maior confiabilidade, né? A gente pega a área da aviação civil, a mesma coisa, né? Os sistemas são publicados, é pra garantir perundância, né? Evitar que ocorram falhas, né? Que possam mudar incidências. Então, é tudo bem pensado, bem projetado. Você tem uma série de engenheiros, pessoas que se formam na área de tecnologia, a gente se dedicou a trabalhar nesses segmentos e a gente consegue ver ao longo das décadas o quanto evoluiu, né? Esses segmentos. Quando a gente fala em agronegócio, né? A cadeia primária, de onde vem os alimentos que sustentam as pessoas, né? Aquelas imagens interiores da indústria, né? Todo mundo tá trabalhando ali, depois vai lá pra um restaurante comer, aquele feijão, aquele arroz, aquela proteína animal, né? Aqueles elementos que vão sustentar a vida humana no planeta, que é um importante segmento que é o agronegócio. Não significa que o agronegócio não tenha tecnologia, né? A gente vê máquinas, tratores, a parte de indústria com funcionamento bem organizado, alguma coisa dessemelhante à parte de produção automobilística. Então, a gente tem inovações recentes e que realmente tem trazido grandes benefícios, né? Na parte de gestão, de monitoramento de processos, qualidade e números, né? Porque uma foto representativa é bem comum a gente ver o uso de drones na área da agricultura. Porém, quando a gente fala em produtor, na produção agrícola, no contexto geral do segmento agro, a gente ainda tem desafios a serem superados, né? Como, por exemplo, educação e capacitação dos profissionais que atuam nessa área. Tem algum produtor rural aqui, filho de produtor, alguém que já viveu alguma experiência no campo? Então, vocês aí, que levantaram a mão, talvez já tenham ouvido a experiência, por exemplo, de chegarem pessoas que trabalham com produtos e serviços do agro, na propriedade da família, e elas só querem bater a meta vendendo o produto. E olha, depois, se aquele produto é útil, se precisa de uma pós-venda, se ele auxilia realmente em algo que vai resultar em grande produtividade, na propriedade, como se sabe. O que se sabe é que a conta não vem para, o dinheiro não vem gasto, e não necessariamente a gente tem suporte para garantir de que aquilo realmente vai trazer um bom resultado. A questão da educação e da capacitação desse segmento é trazer a ideia de olhar o segmento árvore como uma empresa, como um negócio que precisa ser bem direto. Também da importância da ligação da tecnologia, porque a gente sabe que, na verdade, a tecnologia não é a solução, e nunca foi a solução, porque a solução é o ser humano. Se o ser humano não quer fazer, não adianta ter o melhor avião do mundo, não adianta ter o carro que pilote sozinho, porque quando o ser humano quer, não vai entrar no carro, o carro não vai, e as coisas não vão caminhar. Então a gente sabe disso. Então quando a gente tem um ser humano bem capacitado, treinado, conhece os desafios do segmento de atua, enxerga a importância de utilizar a tecnologia para ver, para uma ferramenta atingir esses resultados, isso traz um diferencial para o segmento árvore. Então veja que não se trata só de tecnologia, mas de todo o contexto que tem que ser desenvolvido no segmento. Acessibilidade, mais impulsos para as empresas brasileiras poderem chegar nesses segmentos, nesses produtores. Tem um impacto de pós-venda importante, porque algumas tecnologias que estão disponíveis hoje no Brasil, elas são importadas, além de elas terem um alto custo, o suporte é complicado, tem que agendar, não chega, e você tem que trocar uma peça, às vezes é mais caro do que o próprio produto. É necessário algo que tenha um impacto nas atividades normais dos produtores. Vocês vão ver porquê. Então, apesar de ter algum tipo de tecnologia disponível, quando importado tem um alto custo, pós-venda ruim, falta suporte, falta conhecimento, capacitação para utilizar aquilo, então não é só entregar um equipamento para o produtor, ou mesmo de um técnico veterinário que atua no segmento árvore, mas às vezes ele tem todo o princípio do que ele faz, mas o computador dele não sabe configurar direito. Então, a capacitação é para todos os envolvidos na cadeia produtiva do próprio negócio. Ampliar a conscientização dos benefícios da tecnologia. E tem duas coisas interessantes, e que valem o ponto do tema da nossa palestra. Quando a gente tem soluções que se concentram apenas em gestão, ela envolve muita entrada manual. E quando a gente tem solução que concentra só a automação mecânica, ela dá muito feedback de gestão. Então, o que acontece? Depois de um dia inteiro de trabalho pesado, o produtor ainda tem que ir lá fazer o lançamento manual de uma série de parâmetros, considerando o risco da leitura, de esquecer de lançar aquela informação, de não acompanhar periodicamente. grandeza como temperatura, umidade, pressão do ambiente, distribuição de gás atmosférico para quem tem grande de agricultura, sermocultura, por exemplo, controle do fruto de água, o peso da balança, uma série de informações. A composição do alimento, por exemplo, a qualidade dessa água, a composição do leite, são coisas que a hora não tem acesso. Então, precisa ter tecnologia para isso. Essa tecnologia tem que ser acessível, não pode também demorar para enxergar esse resultado, né? Porque com a água, a gente trabalha com elementos vivos. Então, a degravação da qualidade desses produtos também é muito rápida. Então, essas ferramentas, elas vão concentrar só cada coisa tudo manual. O produtor, depois de trabalhar o dia inteiro, né? Dificilmente vai ter produção de fazer isso, certo? Quando a gente tem a parte de automação mecânica, né? Então, obviamente, cada um desses elementos tem o seu valor, né? Mas, ela auxilia, né? Na execução prática das atividades, por aí que ela tem que ter uma sobrevisão constante para ir lá, abrir a válvula, fechar a válvula, acionar alguma coisa, ir ler a temperatura, olhar os manuais, perder a pressão, né? Então, como é que fica a realidade do segmento que funciona dessa forma? Como é que eu vou tomar decisões para melhoria? Qual a situação real da produção? E algumas perguntas clássicas, como, por exemplo, quais as condições de produção de higiene, da influência do clima, né? Na criação, a água. Qual a qualidade dessa matéria de higiene, e como você sabe, essa informação fica complicada, né? E a gente está falando de um segmento que representa 22% do pico, mais de um trilhão de reais. 41% das exportações empregam em mais de 25 bilhões de pessoas, né? Que representa, na média, de 30% dos emprego do país. Então, como eu vou inovar em hardware de software para o agronegócio? Dá-lhes de contexto. Bom, a gente precisa partir das ideias de inovação, que exige esforço. Tem que fazer algo que nunca foi feito, que é pouco usado, que não foi aplicado da maneira correta, né? E que faça bem para o todo, faça bem para a natureza. Certo? E que a gente reconhece que esse processo é um processo evolutivo constante. Então, a gente tem que identificar os alunos reais do setor. Ter as ideias da automação, né? Que ela não tenha acesso direto com a precisão, como a temperatura, outras grandezas que precisam ser lidas, composição de elementos, né? Atividades repetitivas como abertura, fechamento, iluminação, monitoramento, acionamento, né? Pensar de modo integrativo, porque a cadeia produtiva é complexa, como muitos agentes. Como é que eu consigo utilizar as tecnologias disponíveis hoje, né? para tornar acessível essa informação a todas elas na cadeia produtiva do agro? Isso é uma forma de pensar integrada, né? Eu vou fazer uma solução fechada que eu não consigo integrar com outro sistema ou que algum segmento da cooperativa, da indústria, depois eu não consigo ter acesso. A gente não vai reinventar a roda, né? E a gente vai se concentrar naquilo que faz de melhor. Bom, identificar desafios reais, né? Envolve agir, certo? Então, visitar, conviver, identificar, compreender as atividades do setor, visitar uma propriedade agrícola, visitar uma cooperativa, visitar uma indústria, conhecer um pouco da realidade deles, quais são os desafios que eles passam, conversar com profissionais dessa área, pessoas especializadas, elas vão conseguir compartilhar um pouco da dor, qual que é o suprimento que elas têm, no nicho que elas atuam, para que a gente consiga projetar essa solução que interessa exatamente aquilo que a demandava. Acompanhar as atividades, pensar em níveis de solução, porque às vezes a gente olha e fala, cara, eu vou fazer um foguete agora. Daí, não, espera aí. Primeiro essa peça, depois pensar no combustível, uma etapa de cada vez. Será que eu não consigo fazer um protótipo, colocar em um MVP? Eu sei que o cliente não vai usar essa solução completa agora, mas eu consigo entregar para ele e assim a gente consegue dosar um pouco a nossa museagem, como a gente começar a trabalhar. E essa imagem aqui diz muita coisa sobre a ideia da inovação e da automação. essa outra também. Então, por um centro de nada ele sofre, olha só que interessante. A gente tem a parte aqui de eletrônica, que pode estar presente em algum segmento ali do agro, ou em torcida cooperativa, ou a própria propriedade. Esses dados aqui vão para a nuvem, mas a propriedade que não tem acesso. É uma pesquisa recente que mais de 90% das propriedades em Santa Catarina tem acesso a algum WhatsApp, um iPhone, alguma conexão com a internet. Então, esse cenário está mudando. Aquelas que não tem, dá para fazer um upload periódico para subir esses dados para a nuvem. E isso vai lá para a ferramenta de gestão, para auxiliar uma rápida tomada de decisões. quando a gente fala em pensar de modo integrativo, eu tenho a parte de indústria que vai contemplar transporte, órgãos de fiscalização, outras regulamentações. Tem a parte de assistência técnica que vai poder levar esse auxílio de melhoria lá para o campo para vender os motores lá no Pé da Vale. E a própria parte de produção, que vão ser das unidades rurais. Pensar de modo integrativo é desenvolver soluções de inovação em rádio alisópolis que possam fazer com que esses segmentos da cadeia produtiva conversem entre si. E essa informação esteja muito antes disponível para cada um desses segmentos. E disponibilizado da maneira correta para a dosagem correta. Ou seja, aquilo que a gente precisa saber, eu vou disponibilizar. Para que a assistência técnica que não tem informação demais nem a indústria nem o produtor. E, o mais importante, se concentrar naquilo que faz de melhor. O que a gente tem hoje? Às vezes, falar desse tipo de inovação, dessa integração dos setores, parece uma alva ainda distante. Mas, na verdade, isso já vem acontecendo há algum tempo. Em outros países do Brasil também. E a gente vai ver dois clientes aqui de instantáculos uma delas é o POPIG, uma empresa de Chapacol, que desenvolve uma plataforma de gestão da produtividade para seus elocutores. Então, essa ferramenta deles aqui vai auxiliar o processo de gestão da produção e vai mesclar as informações que vêm dos sensores que estão em campo. Então, temperatura, humildade, o peso da nação, o fluxo de água. Essas informações vão para o sistema para que se possa depois, quando tiver uma válida de dados maior, suplementar um valorismo preditivo, alguma coisa de inteligência artificial e que possa auxiliar na rápida tomada de decisão dentro da propriedade de produção. Então, ter um monitoramento em tempo real da temperatura, da humildade, do tipo de água e outras variáveis. Essa informação está diretamente integrada para uma plataforma que é a web. Então, o lado cooperativo da Indústice também consegue saber o que está acontecendo na propriedade. e interviver para que seja necessário uma vez que o técnico também pode acompanhar o fluxo de produção dessa propriedade. Um outro exemplo da startup da BioNexus. A empresa que eu fundei em 2012, a gente desenvolveu uma plataforma de monitoramento da qualidade do leite por vinho. Então, tem um equipamento aqui que prega aqueles exames complexos, aquelas complexidades para análise de dados. Leva isso para o campo, óbvio que não vai entregar todos os parâmetros, todos os resultados que uma análise laboratorial faz, mas aquelas informações fundamentais que envolvem a questão da qualidade do leite no sentido de presença de fraldes, ou a gordura, a lactose, a proteína, a concentração de células somáticas, o ferto, o nitrogênio urérico, os sólidos totais, o extrato, o círculo, o engordurado, são informações que são fundamentais que se saiba de imediato para que se possa tomar uma decisão no manejo do movimento leiteiro. E essas informações, elas vão para uma plataforma na dúvida, esses dados depois podem ser plantados para a tomada de decisão para acompanhar a evolução da qualidade do leite, a evolução da saúde sanitária do rebanho, e com isso tomar uma série de decisões. Bom, e como começar a inovar, então, em hardware software? Alguns aqui devem ter curso de engenharia, ou estão estudando na área, e outros não, outros são entusiastas, não importa. Hoje em dia com a internet, YouTube, tantos outros sites de EAD, outras informações, livros, eventos, vocês conseguem ter acesso a muitas informações, a muitas coisas, e começa a morrer acesso a um kit de desenvolvimento, hoje em dia acho que todo mundo consegue comprar um kit de forma livre, ou outros kits que existem no mercado. Escolher uma linguagem de programação que tenha afinidade com a plataforma que vai ser utilizada, e conversar com o seu trabalho de buscar alunos ensino à distância, videoaulas, livros, cursos presenciais, eventos, seminários, workshops, até a parte de graduação, pós-graduação, também buscar parcerias com outras startups, no sentido de que a gente não reinventa roda, a gente se concentra em algo que faz muito bem e busca essa parceria para poder ampliar esse negócio e atingir aqui no mercado. A gente vai identificar como filosofias que tem a nossa no setor desafios reais, principalmente independente de regulamentação política, porque às vezes nós não podemos desenvolver algo que depende de uma lei que seja aprovada para que as pessoas unam. na verdade a gente tem que ter um foco em endereçar a dor das necessidades, porque se realmente aquilo tem diferencial para o setor, independente se tem uma norma ou não, os produtores e todos os outros envolvidos na cadeia produtiva vão querer utilizar essa solução. Que traga ganho de produtividade é óbvio, e que também seja benefício para todos. Que seja um produto escalado e integrado. E o importante é que começar com o que tem, senão a gente também cria aquele super produto na cabeça, aquela solução completa, cheia de recursos e essa solução a gente sabe que ela vai demorar um tempo para adolecer, um tempo para ser testada, validada, porque essa é a tia principal objetiva daquilo que a gente almejou. Porque essas melhorias elas bem naturalmente quando devem. Era isso aí pessoal, muito obrigado. tempo ainda, se a gente tiver alguma pergunta, algum comentário, quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. uma pergunta muito boa, muito boa, foi na linha certa, na verdade a gente precisa buscar essa parceria, conhecer pessoas atuantes no segmento, porque a gente está do lado da tecnologia, então vamos entender bastante da programação, da placa eletrônica, mas no segmento agro, a gente não vai entender muito. Por mais que a gente busque, é importante se concentrar naquilo que a gente faz o melhor, porque se a gente tentar abraçar e aprender tudo, nunca o produto fica pronto. Então sim, na minha startup a gente fala de cooperativas, com produtores, veterinários, ou tecnistas, toda uma equipe de pessoas envolvidas que trazem para a gente, demandam, que testem nossos produtos, que fazem uso em tempo e dizem, olha, isso não está bom, tem que melhorar. E aí a gente vai fazendo esse trabalho e contínua a partir desse possível década. para entregar a diversão e o barato para a gente com a gente. A minha pergunta é muito parecida com a deles, porque eu tenho a questão de aumentar o mercado, por exemplo, a excepção, vocês alquinas, propriedades, ou já os pessoal, os engenheiros que fazem já uma administração dessas comunidades que já vêm formando uns cases para títulos, é mais esse processo ou eles para trás ou não. É uma boa pergunta também. Então, acontecem as duas coisas. Geralmente, a gente busca resolver soluções no segmento, porque essa é uma característica do empreendedor, do idealista que quer fazer a inovação. A gente não fica esperando que cheguem as soluções ou que chegue a demanda que é nós. Então, é mais comum a gente ir atrás. mas nós recebemos também muita demanda. Inclusive, até tem coisas que a gente não consegue atender. A gente recebeu uma demanda recente e não tem time na Bionexus o suficiente para executar de imediato uma solução. E é fundamental para uma aplicação de campo de campo que foi trazida para nós. Então, tem muito campo aberto. A receptividade do mercado é lista porque, como eu falava anteriormente, o agro é um segmento importantíssimo da cadeia que eu tive em brasileiro, mas sofreu alguns traumas. Como eu falava ali, as pessoas procurarem indústrias, cooperativas, produtores para aprender as coisas, como a ideia de documento é assim, pensar se aquilo é realmente uma solução importante, se tem integração, se não tem. Então, tinha uma mentalidade ainda um pouco mais antiga. E essa ideia de inovação de startup, esse movimento que essa geração mais nova vem fazendo, ela é mais disruptiva, vem quebrando esses paradigmas. Porém, todo período de mudança ele costuma ser turbulento. Então, até que o setor comece a procurar essas soluções de maneira mais ampla, mais aberta, nós que somos os primeiros vamos ter que quebrar esse paradigma aí, para que assim abra as portas e as pessoas comecem a vir a nós mais do que a gente vá até elas. Então, acontece da gente às vezes desenvolver uma solução, levar essa solução para a propriedade, deixar rodando ali e não cobrar. Olha, utiliza, vê o valor que tem, tá? Porque eu te garanto que isso aqui não é um produto que está dentro daquele que vocês não esperavam. Então, de repente, o produtor faz o uso, gosta, só o veterinário nem quer devolver mais a máquina, por exemplo, quando ele sai com a água. Certo? Porque ele viu que realmente funciona. E aí a gente vem trabalhar todo esse modelo de negócio, né? E essa mudança, pouco a pouco, no lado, vai acontecer. Mais alguém? Alguma pergunta? Algum comentário? uma pergunta. Ah, é, agora? Agora, se não o cliente, é assim, o irmão é transformador, agora é um formato. Esse aqui é o mesmo que sai, a ONP é especialista em imigração. Então, no Brasil, foi pra lá, a gente veio aqui, e o sistema de imigração, né? O computador automotizado, os sensores da unidade, o computador, o computador, o computador. Então, a gente tem essa imigração, o hardware e o aplicativo de celular. Então, é uma área que a gente está crescendo muito agora, só de ouvir como está esse vídeo. Obrigado, Júlio Sanda, seu nome é esse pra nós. É bem interessante essas tecnologias que vão chegando. Quando nós começamos a trabalhar no ISO 14, não era tão comum, apesar de que já deveria existir tantas tecnologias. Porém, essa pegada da imigração do app não era algo assim, que estava aí em foco, né? Se falava muito em app, app para várias coisas, mas o segmento app ainda não era visto da forma que tem sido visto recentemente, né? Nos últimos anos. Então, a gente vê iniciativas como a Cujube Sosa por um pouco, que é bem interessante e traz tecnologia para o Brasil. Incentiva também os empreendedores brasileiros a buscar tecnologias semelhantes ou terem as mesmas iniciativas. Eu acho isso bem interessante e válido. Um aspecto também importante, o Google encabeça um grupo chamado Fargo 2050, né? Que busca também iniciativas de inovação no segmento agro, conforme a alimentação, né? como alimentar as bilhões de pessoas que vão ter, por alguns anos, enfrentar algumas dificuldades climáticas, etc. Então, essa ideia do Israel também é bem interessante, porque apesar do Brasil ser o país abundante em água, a gente tem que economizar, usar com consciência, com esse sistema de irrigação mais eficiente, né? Para que essa coisa possa durar mais tempo, aí a gente tem que ter mais pessoas no futuro, ok? Mais perguntas? Qual que é a visão de mercado hoje para essa área? Como é o teu nome? Vinícius. Visão de mercado para o agro em si ou para a inovação no agro? Para a inovação no agro? Bom, a gente vê alguns movimentos aí recentes, né? Então, a Embrava lançou aqui em dias para o Google, o próprio Google encabeça esse projeto Fargo 2050. Eu escutei no olho de que a Facebook e a IBM também vão investir no agro em negócios, desenvolver tecnologias. Só que a Microsoft também desenvolveu esse processo, né? E, então, o que a gente pode ver é um mercado que, quando eu comecei lá em 2014, as pessoas achavam que isso não ia dar certo. Que não tinha internet em todas as propriedades, que o sinal de celular não chegava. E a gente está falando de quatro horas atrás. E, então, com o passar do tempo, esse setor mudou bastante. E as pessoas começam a ver que outros setores também têm uma carga tecnológica de soluções de automação muito pesada, gente. Como aquelas imagens ali que eu mostrei de outros setores. E aí a gente começa a olhar para o agro e ver, realmente, um mercado carente ainda muito aberto para a chegada de tecnologia. Principalmente essas coisas que envolvem IoT, etc. Então, o mercado está bastante aberto para isso. O que vai depender é que essas startups, quando elas começam a atuar no agro, a ideia é que se pense de maneira integrativa. Porque a gente vê muitas soluções. O que é só gestão, o que é só hardware. Porém, é um segmento que envolve uma mão de obra pesada. Então, depois de você ter todo um trabalho no campo, envolve distâncias também. Tem que ser deslocado e tudo mais. Então, se você pensa dessa maneira, enxerga o setor e pensa em soluções separadas, fica um pouco complicado. Diferente de uma empresa que a pessoa está ali no escritório e fica lançando um estoque, lançando os produtos no dia inteiro. No final, gera um relatório e está tudo certo. E depois de passar o dia inteiro na propriedade, pagar cinco da manhã para tirar a lei, chegar no final do dia, ter que lançar tudo, até o litro lá. De vez que tirou, isso é um pouco cansativo. A pessoa quer mais dormir, comer alguma coisa e descansar. E, às vezes, ela até vai fazer isso, mas daí gera informações picadas. Então, eu vejo o mercado muito aberto para isso, com grandes oportunidades. Tem empresas grandes, gigantes, mundiais, começando a olhar o segmento lá. Então, agora, esses primeiros movimentos, eu vejo só para o começo. Isso ainda vai palpar, vai crescer, vai gerar muita oportunidade. As pessoas, às vezes, dizem que a tecnologia vai tirar empresas. Na verdade, não vai tirar empresas. Elas só remuneram. Então, tem alguns setores que vão ter a longitude de automação que não vai depender daquela mão de obra. Mas essa mão de obra vai ser útil em outro segmento, em outro local. Até porque, como seres humanos, integrados à natureza, a natureza não faz nada para não servir para nada. Tudo tem que ser utilizado. Inclusive, a tecnologia também, nós, como seres humanos. É isso? Não sei se você responde a outra pergunta, Márcia. Muito obrigado. Bem surgindo, nos últimos anos, esse conceito de pecuária de precisão, que é mais precisado na produção, visando o bem-estar animal, essas coisas. Você tem trabalhado com algum projeto, nesse segmento, do comportamento animal, essas coisas? Seu nome é Geraldo. Geraldo. Sempre peço para você. A agricultura de precisão vem nessa tendência de inovação para o agro. E você tocou no assunto de bem-estar animal. Eu, particularmente, nessa data, não trabalhei ainda com soluções que envolvem diretamente o bem-estar animal. Então, vou medir condições em que esse animal possa estar habitando um ambiente que seja favorável as suas necessidades. Não dessa forma. Indiretamente, sim. Quando a gente fala de uma tecnologia que mete a variar mais dependente de qualidade dos alimentos produzidos, com certeza isso tem um impacto direto no bem-estar animal. Porque se o normal não está em boas condições, não teria como ter esses resultados ali na produção. Então, eu diria que ainda há espaço para isso. Eu penso na Universidade de São Paulo, algumas pessoas que trabalharam com pesquisa nesse sentido. Mas ainda havia alguma ausência de tecnologia. Então, tem uma pessoa para começar a estartar o negócio. O que deram a saúde. Só para falar um pouquinho, no parte de bem-estar animal. Tem outro que o William falou. O que eu trabalho. Então, você vai responder eu e mais as duas colegas. e a gente trabalha com produção de proteína animal, no caso dos suínos. E essa parte de cuidados com o bem-estar animal são muito importantes, principalmente porque o suíno é um animal que eu conheço. Ele é um animal super curioso. Na natureza, ele força nos lugares para encontrar comida. Quando ele é olímpico, ele compre tudo um pouco, quando ele tem que experimentar de tudo um pouco. Então, ele é um animal super curioso e você vai lá e coloca ele em uma barra fechada. Então, se você simplesmente deixar ele ali, ele começa a fazer o que? O que ele faz naturalmente? Fussar, coer. Ou ele quer os equipamentos ou ele faz isso com os coleguinhas de barra dele. Então, se tem casos de animais com defeitos ou prodíveis, isso afeta tanto a qualidade da carne, do animal, quanto o estresse. Então, tem todo um trabalho. Como é que isso se resolve? Se tem algumas funções simples de tecnologia ou algumas funções tecnológicas? Por exemplo, se tem uma curiosidade do animal, que é trabalhado para colocar uma corrente no meio da baia, para que ele consiga brincar com a corrente. É o suficiente para gerar a atenção do animal para brincar com todos os animais. Uma coisa que a gente trabalha e a gente controla é a temperatura de consumo de água. São coisas que interferem diretamente na qualidade de vida do animal. Você está com a temperatura muito mágica. E isso também interfere muito na produtividade. Isso também é o seguinte, ele é um hormiotérmico, você quer usar a energia da alimentação para produzir calor. Se tiver frio, ao invés de engordar, ele vai produzir calor. Então, é diretamente relacionada, não é nem questão só do bem-estar do bem-estar, está diretamente relacionada à qualidade do produto final, essa questão do bem-estar do mal. Então, fora que a ideia de se produz de uma forma mais humana, tudo também é... Infelizmente, não tem que se fazer isso, mas tem como se fazer de uma maneira mais humana, mais cruel, que funcione melhor para ambos saírem ganhando de alguma forma. Então, tem-se bastante pesquisa nisso, mas como meio todo, ainda tem uma ausência grande de soluções que trabalham nisso. Aquele negócio de a indústria tem muita coisa aplicada à tecnologia, a mais alta do negócio, não. Você está lá com o teu copo de água. Você é um cara que vai levar água. Você vai levar para o meio da Amazônia, que tem muita água, para o deserto. Bom, a Amazônia é a indústria, tem muita tecnologia lá. Você pode sim, tem como se levar para o lado, mas se você levar para o deserto, tem muito mais mercado para você trabalhar. Então, falando de como aberto o mercado está, é quanto necessidade ele tem nessa tecnologia. Então, a tecnologia é a água e o negócio é o deserto. Onde é que está precisando de tecnologia? Muito bem. Foi interessante isso aí. Essa colocação. Gostei dessa analogia, espero. Obrigado. Pessoal, podemos fazer mais um aí no nosso tempo? Eu conheço um pouco da história. Eu falei, não é? Não é? Paulo? Então, Paulo. Eu conheço um pouco da história do Paraná. Então, acho que estou nessa realidade aí que nos incentivos você tem mais do que eu. E em Santa Catarina tem um pouco mais de vivência. Então, o estado fomenta bastante a inovação de movimentos startups. Então, desde movimentos, desde fundos de investimento e inovação. Tem um sócio meu aqui também, investidor da empresa, o Marcelo Candado. Ele é o fundador da Floripa Angels e também o diretor da rede de investidores longe de Santa Catarina. Ele encabeçou esse projeto lá. Isso surgiu em Florianópolis, alguns anos atrás. E está se espalhando para Joinville e para o Reinaldo. Depois vem começar a ir para o oeste do estado também. Além dos próprios incentivos que vêm direto da estrutura governamental. Então, a gente percebe o estado bem forte nisso. Nesse mês, a gente tem ali a lista das finalistas do prêmio Extendedor da Inovação. Então, todo ano tem um prêmio que dá uma quantia de dinheiro para empreendedores, startups, universidades, etc. Então, tem um like, nem um monte de pessoas que podem ser premiadas e receber esse reconhecimento lá no estado. E eu acredito que a gente pode intercambiar, trocar ideias, né? Conversar para a UPS Network, né? E como é que a gente poderia fazer para incentivar isso aqui também, trazer um pouco da nossa inteligência. Eu achei superinteressante essa ideia de fomentar o nosso quarto ritmo daqui. Então, a equipe está de parabéns, porque isso prova de que esse cenário está mudando. Então, está começando a dar certo também. Ok, pessoal. Obrigado. E depois a gente pode conversar. Logo mais ainda, ok? Até mais. Aplausos Obrigado.